Você sabe o que é BLI? Então, a BLI é uma instituição que vem direto da Alemanha e ela vem avaliar se as qualificações da escola estão de acordo com o que ela pensa, com o que ela prega, se as regras estão todas sendo bem seguidas, como é que é a qualidade das aulas, se é tudo de acordo com o que eles pensam e acho que é mais ou menos isso. É um grupo de pessoas que vêm da Alemanha para observar nossa escola e ver como é que está a organização das salas e como é que a escola funciona, se ela está de acordo com os padrões alemães. Acho que é mais ou menos isso. Mas o que significa a sigla? B-L-I? Não faço a mínima ideia. Mas está com a sigla, né? Não sei. B-R-I? Não. B-R-I? Como é que é? BLI. Bund-Länder-Inspektion. A BLI verifica a qualidade e o desenvolvimento das escolas alemãs no exterior. Os pontos avaliados são os resultados e sucessos da escola, a cultura de aprendizagem, a cultura escolar, a direção e a gestão, o profissionalismo e desenvolvimento pessoal dos docentes, metas e estratégias relativas à qualidade. Ainda não deu para entender muito bem, né? O que é que é o nosso padrão de qualidade. E você, aluno? Como que você pode contribuir? Pra velho! Pra velho! Já bateu no sinal, vou chegar atrasado. Vem! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Força! Garra! Determinação! Força! Garra!